Música Oi, vida amargurada Mostra a dor que sinto nesse momento em meu coração Oi, que sol na videla Não aguento mais, vou lá na vendinha do Malpincão Oi, vida amargurada Mostra a dor que sinto nesse momento em meu coração Oi, que sol na videla Não aguento mais, vou lá na vendinha do Malpincão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia nesse eu pico de fogo e saio do ângulo Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargurada Mostra a dor que sinto nesse momento em meu coração Oi, que sol na videla Não aguento mais, vou lá na vendinha do Malpincão Oi, vida amargurada Oi, vida amargurada Não aguento mais, vou lá na vendinha do Malpincão Oi, vida amargurada Olha a viola A mão é, mandão Oi, vida amargurada 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 Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração gambou Pegou, pegou Uma moça bonita que meu coração gambou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um baita de um negão que meu coração gelou Pegou, pegou Um baita de um negão que meu coração gelou E aí Quebra tudo pro seu fone É isso aí, valeu Marisa